E no ar agora é Empória da Beleza, gente. Isso aqui é uma fábrica de gente bonita. A começar pelas próprias profissionais. Então estão sempre lindas, rostos impecáveis e é porque elas passam pelos procedimentos e agora tem mais uma novidade, né? Isso mesmo. Agora nós estamos com o Dermapen, né? Ele faz uma microfissura na pele, então ele já estimula colágeno, elastina e também a gente consegue permear melhor os ativos que a gente trabalha, né? Então a gente consegue aplicar uma vitamina C, um fator de crescimento e a gente consegue um resultado bem melhor. Ah, e que tipo de rostos assim são indicados para vir fazer esse tratamento? Peles envelhecidas, com runguinhas finas ou se alguém tem alguma cicatriz de acne também que incomoda, que queira minimizar, é excelente. O resultado é muito bom. Tá, você já é bonita, já gosta do seu rosto, mas dá para ficar ainda melhor. É só passar aqui, né? Empória da Beleza.